. 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 Sua rima é clichê, moleque, é que hoje você se aposenta Mas assim, ó, eu chego com um conteúdo Tá ligado, moleque, você não é oriundo Mas assim, ó, hoje eu bato e você dança Tá ligado, moleque, aqui, ó, é o bambalabamba O que eu faço? O cristal é que é assim Sua rima é muito clichê Clichê é falar que cê é ruim Só me pequeno, mas que cê não ganha de informação Só tenta, tenta e não faz a improvisação Cala a boca, parceiro, três e sessenta, setenta Enquanto é três e sessenta, respeito aqui, eu sou mil e oitenta Então, mano, agora eu falo, que contagia Essa é o meu saipa ativa, porra da pederastia Pederastia, mano, aqui, que contagia Cê não sabe, meu parceiro, rima, ganhar de rima Bagulho é muito louco, mano, aqui Vou fazendo free, mano, cê sabe, pra evoluir É, MC que trava, não tem conteúdo Eu chego aqui, moleque, aqui, ó É, ó, essa aqui é a lupada Outra vez também, moleque, mas hoje eu possuo a sua cara É, porque o cristal é só pra prevalecer Acabou, acabou, essa é a lupada, achei que era três Cuidado, Luan, cuidado Aí, primeiro round foi pra conta Não, aí ele volta Isso, daí volta Então é isso, segundo round E é assim, mano, cê não é adversário Eu chego aqui, tá ligado, moleque Cê leva o esculacho, mas ó Cê é pique um fantoche Cê tá ligado, moleque Nessa batalha tá de deboche Mas ó, eu chego com o conteúdo Eu chego pesado, moleque Hoje eu vou destruir o mundo Mas é pique um legado Eu chego aqui, tá ligado, moleque Hoje eu te passo Aí, cês perceberam que hoje eu tô que tô Ele rima mó travadão, o cara parece um robô Bagulho é muito louco, eu tô na picadilha Falou de travar, travou também Caiu na própria armadilha Bagulho é muito louco, cê demora Você falou de travar, cê cavou sua própria cova Bagulho é muito louco, mano É que esse é o conjunto Não bato nesse aqui Porque no lixo eu jogo junto Aí, parceiro, agora eu falo O bagulho é baleável Se eu sou lixo, parceiro Hoje eu sou reciclável Então, parceiro, aqui Você não tem a resposta Manda, manda, rima Mas é tudo uma bosta Então, parceiro Bagulho, eu faço curso Você pode ser a armadilha, parça Mas hoje nós é o urso Então, bagulho é que eu vou improvisar Toma cuidado Porque hoje pra casa cê não vai voltar É que no frio Esses caras são morrer Precisa learn more Eu deixo o meu gado Pique e o good of war Eu mato esses cruzão Negado, monte, roxo, morre E pra matar não precisa De outro verso Só de fora Aqui eu tô fazendo essa aqui Que é picadilha Caiu na armadilha Hoje o mal não tá sem trilha Piquei, eu vou falando O freestyle vai dizendo assim Caiu na trilha Hoje é morto pelo trem É, cê tá enganado O trem eu passo reto Tá ligado Você não é diversado Mas assim Cê é o trem Cê tá enganado Eu monto o trilho Moleque E eu sigo meu legado Aí, cê tá ligado Rimando cê falta astúcia Falou que é um urso Choque de pelúcia Bagulho é muito lego Mano, aqui é geladeira Mas mata você, mano Cê volta pra bater Aí, parceiro Cala a boca Eu vou improvisar Eu sou ursinho Pedi pelúcia Que só a mina adora abraçar Então, não cê sai Mas cê não representa Eu vou falar no rap No rap Você só tenta Isso que é foda O cara que não tem ideologia Cola na roda E vai pilar Para a pederastia Fiquei, o freestyle É bom que sai Então entenda A referência do meu rosto Então me chame de Kenai